Olá para você que está ligado no viagem regional sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e agora neste momento quem está saindo daqui de Manicoré é a dama de ferro do Rio Madeira navio motor Marlene Coimbra do o Tchau, tchau. 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 E assim o navio motor Marlene Coimbra segue sua viagem com destino a Manaus. Desde já quero agradecer a você que assistiu este vídeo, esta edição do nosso canal. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau. 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 Tchau.